individualmente a vila pra gente é importante e em conjunto, individualmente em conjunto o nosso espaço é aqui, a nossa vida foi aqui, o Bento a gente já trouxe inúmeras vezes pra dar rolê na vila que também não é fácil, mas tudo bem também, a gente faz essa aventura aí nas ladeiras e tal e tem esse senso de comunidade, sei lá, todo mundo me viu grávida, viu minha barriga crescendo, ali na Laura enfim, eu conheço a galera aqui, então é uma coisa que eu me sinto meio acolhida aqui na vila é um pouco a cidade do interior é um pouco ainda talvez pra gente que é meio nostálgico uma cidade do interior e que tá aqui direto E aí